Giba, aquela peladinha, aquele fute de sábado aqui no Flócio e Luz, um bom futebol e também aquela resenha, né? Pô, sem palavras, né? Voltando aí, depois de 10 dias que estava sem jogar já aí no grupo da Antena, que é um grupo maravilhoso, né? Peladinha de sábado de manhã, como você já falou, né? Para fechar a semana com chave de ouro, se Deus quiser, com bastante saúde e vontade para a semana que vem. Você aí acima de 45 e também não se esquecendo e fazendo sempre os teus golzinhos, Giba? É, graças a Deus, né? Acho que fiz dois gols hoje, umas assistênciazinhas ali, mas tá show de bola. Portanto, foi uma brincadeira aí que ninguém se machucou e deu tudo certo. O que vale mais, né, Giba? É a amizade que a gente constrói nesses futebol, nessas peladas. Amizade é essa que eu fiz com você, né, Lencar? Se tem desejo tudo de bom para você e para a tua família, sabe? Sabe que você mora no meu coração e que Deus abençoe todos nós.